Moré, como o golpe certeiro Abateu a serpente, a paz vai nos faz O Codim! Canta! Canta! Lá, 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 lá Lá, 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 lá Lá, 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 lá Cintas! E o amor é, jurou Vingança e morte, a serpente, não E há muito tempo olha essa chance Da pesca na praça do mar Sansara e sonhou Com um aviso vindo de Tupã Ela seria, se eu não for A ofender E assim, Itaporé e seus guerreiros Partilham para o duelo O que você quer catar, cai no anão Itaporé Com um golpe certeiro Abateu a serpente, mas para o chão Voltou Aí está a família Comancheira Na Avenida Se despedindo, né? Bem empolgada Bem empolgada Bem satisfeitos com a apresentação deles Pode ver que todo mundo dança as alas Os destaques Todo mundo muito feliz E quando passa a bateria A arquibancada vibra Sérgio, tem número de alegorias Mínimo para uma tribo carnavalesca? Eu acredito que seja em torno de duas Ah, de duas E a gente viu que o Comanche veio Com dois carros e um tripé Tripé ele não pode ter destaque em cima Na medida que colocar os destaques Ele passa a ser considerado também como carro A gente viu que havia dois carros E um tripé Aquilo que é o permitido Olha que imagem bonita É com manchas Deixando a avenida Extremamente colorido A escola que tem Como cores oficiais A tribo carnavalesca O amarelo, o vermelho e o branco Com um aviso O filho de Tupã Ela seria a sarampor A ofrenda A rana E assim Itaporé e seus guerreiros Partiram para outro ano E muitos de guerra atacaram a rana Itaporé Com um golpe se feio Abateu a serpente Mas para o chão Voltou E assim Itaporé e seus guerreiros Partiram para outro ano E muitos de guerra atacaram a rana Canta! Itaporé O desfile de Os Comanches Está terminando A escola está deixando a avenida aqui Sérgio e 15 E eu pergunto para vocês Como é que foi então? Qual é a avaliação de vocês Nessa passagem da tribo carnavalesca Os Comanches Aqui pela avenida do Complexo Cultural do Porto Seco? Para mim, da forma que eu vejo Foi empolgante Sabe, Os Comanches Veio com um enredo muito bem elaborado Um samba curto e pequeno Mas que a gente percebia que tomou conta A tribo muito bem vestida Coloridíssima Um ótimo acabamento A encenação foi muito bem representada Nós pudemos perceber Porque fica bem aqui na frente O Comanches fez para a sua realidade Para a realidade das tribos Um excelente desfile E para você aqui Achei muito interessante Desfile dos Comanches Vieram muito bonitos Representaram muito bem a sua lenda Eu acho que isso que deu Essa empolgação Inclusive do meio da escola para o final A representação ficou muito clara Dentro do que eles traziam No tema enredo Da explicação da lenda da Índia Então eu acredito que eles vieram realmente Para retomar Como a gente já tinha falado no início O campeonato deles Porque o Comanches Ele tem uma sequência muito grande de títulos E no ano passado a gente teve Como campeã os Guayanás Então esse ano eles vieram realmente Para recuperar esses títulos E a gente viu agora lá na dispensão A nossa colega Diana Lenz Com informações lá De como está Esse final de desfile De Comanches aqui na avenida Diana Pois é, Newton Ao meu lado aqui está A coreógrafa Tânia Amaral Porque ela está aqui acompanhando A comissão de frente E também a ala Iracema A Tânia Às vezes é um trabalho um pouco Invisível As pessoas não percebem Ficam prestando atenção Nos integrantes Tânia Qual que é a emoção aqui De trazer a ala E também a comissão de frente Essa emoção aqui na saída É uma emoção muito grande Faz anos que eu faço trabalho Com a tribo e para as escolas de samba também Eu trabalho em conjunto Eu sou coreógrafo Mas o pessoal todo trabalha comigo Eu não decido tudo sozinha Porque é uma ajuda em grupo Em equipe Então é uma emoção muito grande E foram muitos dias de ensaio? Não, eu tenho já uma preparação Durante o ano O pessoal é sempre quase as mesmas pessoas Então em relação a uma tribo Não é tanto ensaios exaustivos Já com as escolas É mais exaustivo Porque é muito grande Muito extenso O estresse também A tribo já tem uma facilidade Porque eu trabalho Eu estou na comunidade há anos Da tribo Os Comandes Eu já fui rainha Já fui secretária E já fui parte de samba Então é um trabalho fácil para mim Mas eu tenho o trabalho de todas as meninas E os meninos Eu não trabalho sozinha Tânia, como é que tu sentiu o clima aqui Dos integrantes do Comandes O clima nesse desfile? O clima é maravilhoso O pessoal As pessoas são todas alegres Ele vem com vontade É o amor e o carinho Pela comunidade da tribo Carnavalesco Os Comandes Então é um clima maravilhoso Maravilhoso mesmo Muito obrigada Tânia Então as informações da coreógrafa Tânia Amaral Aqui na dispersão dos Comandes Nilton Obrigado Dayana Olha só É um processo colaborativo esse O trabalho de um coreógrafo Os bailarinos também são criadores De uma comissão de frente Quer dizer Todo mundo está junto Em um processo colaborativo mesmo E a Tânia Como ela mesmo já colocou Ela faz parte da comunidade Isso é importante porque ela não Pessoas como a Tânia Que fazem parte da comunidade E tem ali a proximidade da tribo De assistir os ensaios E de fazer parte Faz com que essa essência Das tribos carnavalescas não morram Porque são pessoas que sempre estão lá Como ela mesma colocou Ela já foi parte da estandarte Hoje ela está como coreógrafa Ela já fez parte da diretoria Então ela é uma do tipo Das pessoas que nós comentávamos antes Que faz parte de uma história Começou desde muito nova E até hoje faz parte desse processo Então Já temos participação pelas redes sociais O Leandro Silveira está Dizendo que adora os comanches E que ele tem um tio no pandeiro E ele está dando parabéns A TVE pela cobertura E parabéns para todos nós Do carnaval de Porto Alegre Que é sempre tão vibrante E de tanta garra E de tanto trabalho Também A Tamara Esteves Ela comemora no Twitter E diz que dá para ouvir Tudo aqui de casa Ela deve morar aqui pertinho Então Além disso Lembrando que a TVE transmite Pela primeira vez O carnaval de Porto Alegre Numa cobertura HD Tudo em HD Em dois indicadores A gente vai então A um breve intervalo A gente vai A um breve intervalo E daqui a pouco Volta com mais informações Aqui Do complexo cultural do Porto Alegre Antes disso Daiana Está lá Na dispersão Com mais informações Para a gente Daiana é com você Nildo Eu estou aqui com a Amanda Andrade Que é a porta de estandarte Qual que é a emoção Amanda? É uma emoção Inexplicável Faz nove anos Que eu sou a estandarte De atras com manches E cada vez mais Eu me apaixono E tenho orgulho De levar o pavilhão E o que que teve de diferente Deste ano Para o ano passado Algumas mudanças Assim Em questão De número De componentes Eu acho que a tribo Está cada vez mais Trazendo a comunidade Junto Cada vez mais Crescendo Eu acho que esse foi O diferencial do ano passado E o sombio Enredo Contagiou Contagiou Nós fomos muito bem recebidos Pelo público Aqui em Porto Seco Muito obrigada Nilton É com você Contagiou mesmo A gente pode ver Ali na arquibancada A alegria das pessoas Com a passagem De os comanches Aqui pelo complexo cultural Do Porto Seco Você pode participar Da nossa cobertura Mandando A sua pergunta O seu comentário Através da hashtag Carnaval TVE E também Pode acompanhar Toda a nossa cobertura Através da nossa página www.tbe.com.br Na nossa página No Facebook TVE Pública RS Enfim Continue com a gente A gente vai agora Para um breve intervalo E voltamos Em seguida Com mais cobertura Do carnaval de Porto Alegre E região metropolitana Ao vivo Direto do complexo cultural Do Porto Seco Em alta definição Para você Então por aí Seus guerreiros Partiram para o noelo Quando você quer Catacarão Catacarão E